Então vamos tocar o nosso hino. Vem chegando o mês de junho e exposta, E a cidade se prepara pra pescança. Hoje é mês de glória e a tradição vai rolar. Pelas ruas vem passando um arrastão, Vai se atirando a bandeira de São João. Se segurar, camarada, Pois o povo vai começar. Olha a hora que o peão tá vindo almoçar. Olha o serviço aí. Aqui não tem dinheiro não, mas o serviço tem. Aqui não tem dinheiro. Só falta fazer né? E aí, João, tem que me vender? Tem que me vender se eu achar a bala mais grossa? Tá? Eu não vou fazer. Pra que você quieta a boca? É melhor comprar pronta. Rapaz aqui deveria ter muitas dessas enroladas já pra vender. É o maior trabalho fazer isso aqui. Quanto é uma duas enroladas? Quanto é uma duas enroladas já? Quinze conto? Quinze conto? Doide? Vinte conto? Vinte? Tá doidão, né? É melhor comprar pronta já. Vinte conto, o cara bota pobre, a barba é pobre e vende por duzentos, quinhentos e cinquenta. É? Quebra um salteiro? Foi de graça, foi de graça. Foi por causa da pandemia, não teve uma pandemia. Foi. Rapaz, foi difícil porque não podia soltar fogo, não podia fazer nada, mas eu não parei não de fazer. Que na verdade quando começou a pandemia, já tinha sobrado um pouco de fogos do ano anterior, né? Sim. Que queria que foi normal. Aí, infelizmente tive que vender, né? Não ia perder e nem ia deixar. Mas foi difícil, a gente achou até que parecia que me ia passar, né? Dois anos aí. Sim. Um pedido do outro e... Mas passou e a gente voltar ao normal, né? Graças a Deus. Cê é doido. O material triplo do valor, mas vou passar só o litro não, pô. Eu falei que foi pra trezentos e cinquenta, tá? Trezentos e trinta. Aí a produção foi muito alta e demanda, né? É, a gente que não sabe. Mas que é lugar aí que é de duzentos, pô. Se não for. É, o lugar que os caras que vendem pra duzentos e cinquenta, compra. É. Provavelmente eles devem comprar de duzentos, eu acho. Mas é porque a gente compra muito, a gente não pode comprar muito, não tem grana. Guardiões da cultura. Primeiramente você tá com essa camisa do Naruto. Ah, não sei. Me arrebenta. É? Caralho. Ele tá policial no Tela. Olha. Eu me arrebento aqui. Policiário no Tela. Quando você virar a polícia que for abordar, o cara deu um jutsu. Um jutsu nele. O cara fugiu por... Policiário no Tela de Chão. O que tiver que fazer por ele, você não vai não. 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 Respira esse barra aqui, tá bom, meu Deus? Não. Ei, eu quero deixar uma colher agora, meu Deus. Vou botar uma colher daqui que vai ficar ideal. Eu ligo, mas tá bom. Eu quero um pouco o barco, mas tá bom. Eu vejo o seu subinho pra ele pegar. Vai pegar lá no céu? Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar lá no céu. Eu vou pegar lá no céu. Eu vou pegar lá no céu. É. É. Geralmente essa parte enrolada aqui, aí juntinho, mais ou menos vai ficar o barro, né? Sim. Aí até aqui mais ou menos, aí de pólvora. E o resto aqui bucha. Isso aqui. Dá pra gravar? Tá. Não vai de brincadeira. Filho do lobo. Tá bom. Olha. A gente cobrou. É três colheres, né? Não, mas é... É um sujeito baixo da boca Meu avô era aquele sujeito antigo, né? Eu não sei se foi um dos primeiros ou um pouco mais recente, né? Mas era conhecido por Maurino Maurino da Rua da Baixa A Rua General Pedra Aquela rua aqui no centro Fez muito fogo aqui em instância Ele, meu pai, é Wilson Conhecido por... é Tuiar E agora a gente tá aí, dando possibilidade, né? Pode parar não, né? Não, fazer... não quer dizer fazer em casa Fazer em casa Fazer em casa, né? Apesar de ser perigoso, né? Que é muito acidente, fazer em casa Sim, eu conversei sobre isso com o Bichardo Tem Sobre essa questão de como é perigoso e tal Exato O trabalho Mas é porque também a maioria não tem, né? Não tem um local, né? Sim Aí faz o... faz o que pode, né? Sério, o cara que é... O cara que é rompido com o povo Ele tem muito contato assim com o rio, né? Com a pescaria Sim E geralmente em boa parte deles é a profissão de pedreiro Tem nada a ver, né? Tem nada a ver, né? De repente, né? A parte que ele fura A vez que ele fura apertado, ele sobe Acidentes acontecem, né? Sobe... Mata de mais de 100 metros lá pra cima, né? A gente vem, monta na canoa Vai até lá... Prasto, terra caída, mangue seco Volta pescando... Barco que não falta aí? Barco que monta aí? Fazendo assado dentro da canoa É bom demais É só riqueza É só riqueza E comer peixinho assado? Na hora Levar as moedas Pega um cirinho, um ganhamum Eu sou carioca Estou aqui desde 88 A minha família Metade é sergipano Metade é carioca Mas depois que eu vim morar aqui Bom, já foi Virou sergipano Tem lugar melhor não Pô, eu trabalhei muitos anos Viajando o Brasil aí Boa coisa Aqui é ótimo Lugar bom de viver Lugar bom de morar É aqui Eu mesmo estou uma pessoa Viver aqui no quintal, né? Nem me preocupo Hoje está fácil aí Bater na... É? Como eu fazia 500 vezes de fogo 600 vezes de fogo? Tudo na mão Na mão Na mão Era um mês pra pisar Olha a cerzinha se amostrando Ui! É Eu enjei tanto ele Que ele foi apanhar Um O que deveria ser mais barato, né? Hoje o alimento aqui deveria ser barato, não é mais É tudo caro O que deveria ser barato? É Tá ruim lá, né? Tá precisando de fogueteiro lá É 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 Obrigado.